Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikamika, com três Ns no final, e hoje eu vou falar de Harry Potter. E desculpa o cenário, eu sei que não é Natal ainda, mas a gente tá na semana do Natal, e na verdade eu tinha gravado o vídeo do Natal antes desse e eu fiquei com preguiça de trocar o cenário. Mas, sei lá, semana do Natal, então tudo bem, né? Esse vídeo foi gravado de última hora, era pra ser na verdade um vlog sobre o Japão, mas recentemente anunciaram o elenco da nova peça do Harry Potter, né? O Harry Potter and the Cursed Child. Eles revelaram finalmente os atores que vão interpretar o trio, né? O Harry, o Rony e a Hermione. E fazia tempo que eu não falava de Harry Potter aqui, né? Porque a última vez que eu falei, só tinham falado que ia ter o Harry Potter and the Cursed Child, nem tinham revelado qual que ia ser o assunto da peça, então eu tô devendo pros fans de Harry Potter aqui. Bom, os atores revelados, né? O Harry Potter vai ser o Jamie Parker, o Ron vai ser o Paul Thornley, e a Hermione vai ser uma atriz chamada Noma do Mesveni. E é claro que em vez de achar legal o que revelaram os atores, as pessoas começaram a surtar porque a atriz que vai interpretar a Hermione é negra. E aí você diz, Ai, mas tá certo, ela não parece nem um pouco com a Hermione, porque a Hermione não é negra. E eu rebato essa reclamação sua com três argumentos. Primeiro que na verdade a Noma do Mesveni não parece com a Emma Watson, que por sua vez não parece com a Hermione. Ela não bate com as duas principais características da personagem, que são o cabelo crespo e armado, e os dentes grandes. A Emma Watson não tem dentes grandes nunca, e o cabelo dela só ficou um pouco armado no primeiro filme, e nos outros já tá meio liso, cacheado, nada de armado, então ela não parece com a Hermione dos livros. É que a gente ficou acostumado a ver ela no cinema. Segunda coisa é que a cor da pele da Hermione nunca é mencionada diretamente nos livros. Me corrijam aí nos comentários se eu estiver enganada, mas toda vez que falam da Hermione nos livros, falam do cabelo e do dente, não mencionam cor de pele. No máximo em alguns momentos a J.K. Rowling fala que ela ficou pálida, ou então que ela estava branca. Mas empalidecer é uma coisa que acontece com as pessoas de todas as tonalidades de pele. Não é porque a pessoa é negra ou porque a pessoa é latina, que ela não vai empalidecer quando ela estiver assustada ou quando estiver doente. Mesma coisa pra corar a bochecha, é lógico que aparece mais em quem tem a pele mais clara, mas ao mesmo tempo não quer dizer que isso não aconteça em pessoas com outros tons de pele. E tem uma parte no terceiro livro que eu não lembro como a Lia Wyler traduziu pro português, mas a Hermione tinha ido pras férias e ela tinha ficado muito bronzeada, e aí o Harry encontra eles lá no beco diagonal, e a J.K. Rowling escreve que o Ron estava cheio de sardas e a Hermione estava very brown. Very brown é muito marrom, então se tem alguma palavra pra descrever a cor da pele da Hermione em todos os livros é que ela estava marrom. É lógico, ela estava bronzeada, então isso não necessariamente quer dizer que ela é negra. Mas se você quiser usar o argumento de que não tem nos livros, tem mais evidência de que ela pode ser negra do que ela pode ser branca. E a terceira coisa é que a própria J.K. Rowling disse, quando as pessoas começaram a reclamar e perguntar Ai, o que a J.K. Rowling acharia disso? Nossa, colocaram uma atriz negra pra fazer a Hermione. E a J.K. Rowling pegou e tuitou, Canon, ou seja, cânone né, olhos marrons, cabelo crespo e muito inteligente. Pele branca nunca foi especificada. Rowling ama a Hermione negra. Ou seja, calem a boca, porque em qualquer universo o autor é Deus. Se a J.K. Rowling não se importa se a Hermione é negra ou não, não é a gente que tem que se importar. Eu preferia que a J.K. Rowling tivesse logo dito, ela é negra, cravado. Porque o que ela fez aqui é na verdade assim, olha, ela não necessariamente é branca. Isso quer dizer que ela pode tanto ser negra como ser branca, então ela não disse qual é a cor da pele da Hermione. Mas já um passo, pelo menos ela dizer que existe a possibilidade dela ser negra. E a J.K. Rowling tem uma mania de revelar esses detalhes de representatividade só agora que os livros já foram todos escritos e publicados. Por exemplo, a sexualidade do Dumbledore, que ele é gay e ela não falou nos livros, ela falou só depois. E imagina quantas pessoas poderiam ter se identificado com ele enquanto leem os livros se soubessem disso. Eu acho que a J.K. Rowling ela tem um pé atrás, ela não quer se arriscar muito na hora de tomar as posições dela. E isso pode ser criticado, mas eu não vou entrar nesse mérito agora porque não é o tema do vídeo. Depois eu falo disso em algum outro momento. Então beleza, não é 100% de certeza que a Hermione é negra no livro, mas também não existe nada que comprove que ela é branca. E por que então as pessoas ficaram tão chocadas quando teve o casting de uma negra pra peça de teatro? Com a maioria de nós cresceu sendo ensinado que os personagens que importam, que o protagonista, que o herói sempre é branco, então a tendência é que a gente leia e já imagine que o personagem é branco. Mesmo que não exista nada que indique que ele é branco, a não ser que tenha alguma coisa que fale explicitamente que ele é de outra etnia, a gente vai imaginar ele branco. E felizmente isso tem mudado nos últimos tempos. No fandom de Harry Potter já tem sido uma tendência as pessoas fazerem fan-arte da Hermione Negra. Porque bem antes de ter esse casting elas perceberam esse aspecto dos livros e começaram a publicar. E quando as pessoas reagiam, elas falam, ah, mas não tem nada no livro que não deixa ela ser negra. Então por que eu não posso desenhar ela como eu quiser? E sinceramente, mesmo se ela fosse branca no livro, qual é o problema de ir numa peça de teatro a atriz ser negra? Eu fui procurar no Twitter as reclamações pra entender porque que as pessoas estavam tão revoltadas, e quando as pessoas não estavam usando o argumento do livro, que a gente já viu que tá errado, elas estavam falando que vai estragar a experiência, porque elas não imaginaram assim. Mas a verdade é que vivem fazendo isso com personagens de outras raças, em filmes, séries, peças de teatro, etc, pegam eles pra ser interpretados por atores brancos e ninguém se importa. Por exemplo, a Lila Brown do Harry Potter. Ela era interpretada por uma atriz negra e aí quando ela começa a ganhar relevância no enredo, que é no sexto filme, botaram uma menina loirinha pra interpretar ela. Porque, nossa, imagina que crime seria se o Rupert Grinch beijasse uma menina negra na tela, né? E mesmo os personagens que no livro são brancos, mas às vezes os atores nem são tão parecidos, o pessoal nem se importa tanto. Por exemplo, o Daniel Radcliffe tem o olho azul e, poxa, é importante pro enredo que o Harry tenha olho verde, porque é o olho que é igual ao da mãe dele. O Neville devia ser loiro e o ator que interpreta ele tem o cabelo castanho. E o Sirius devia ser bem mais novo, ele devia ter uns 30 e poucos anos e botaram o Gary Oldman lá, com a barba meio grisalha pra interpretar ele. E só os fãs mais obcecados reclamaram disso na época. A maioria já se acostumou com esse casting e você vê nas fanarts que muitas vezes eles são representados da maneira que os atores são. E se as pessoas não se importam porque mudou a cor do cabelo, a idade ou a cor dos olhos, em um caso que é importante pro roteiro, porque que as pessoas surtam se você muda a cor da pele de um personagem? Saindo de Harry Potter, tem um caso muito curioso em Jogos Vorazes, que quando eles lançaram o primeiro filme, as pessoas surtaram quando botaram o Lenny Kravitz pra fazer o Sina, sendo que nem mencionam a cor da pele dele no livro. Como assim ele é um cara negro? Pior ainda é o caso da Rue, que é uma menininha negra, e no livro mencionam que a cor da pele dela é marrom, mas sei lá porque as pessoas imaginavam ela como um branca. E aí quando escalaram uma garotinha negra pra interpretar, nossa, tem um monte de tweet das pessoas xingando muito, porque nossa, como assim, estragou o filme? Só que tipo, no livro ela é negra. Oi? E pra mim a pior coisa dos Jogos Vorazes é que a Katniss é descrita como pele cor de oliva. Pele cor de oliva é escura. E aí pensavam que talvez ela fosse mestiça de índio nativo norte americano, ou que ela fosse indiana, de alguma etnia que tivesse a pele mais escura. E aí botam a Jennifer Lawrence pra interpretar ela. E a Jennifer Lawrence é uma ótima atriz, e eu acho que beleza, tudo bem ela ser a Katniss, o filme foi muito legal, beleza. Só que teve quase nada de fãs rebelando contra o casting da Jennifer Lawrence, porque é meio que tudo bem uma protagonista ser branca, não é mesmo? Nunca causou estranhamento nenhum. E as pessoas às vezes citam material de origem, nossa como se fosse uma coisa tão assim, só que o material de origem vive sendo desrespeitado pelo pessoal, que coloca atores brancos pra interpretar os papéis. Por exemplo, Batman Begins. Ra's al Ghul é um nome, obviamente, de origem árabe, e nas HQs o vilão tem características, traços árabes, beleza. Aí botam Liam Neeson pra interpretar ele. Ou Cleópatra, que botaram a Elizabeth Taylor, e aí agora o mundo todo acredita que no Antigo Egito as pessoas eram brancas. Ou um Prince of Persia que, pô, o cara é persa e botam o Jake Gyllenhaal bronzeado pra interpretar, sabe? Mas nesses casos as pessoas assistem e poucas questionam porque ninguém acha estranho que um protagonista seja branco. Da próxima vez que você se incomodar porque escalaram algum ator negro ou de outra etnia pro seu personagem favorito, se pergunta porque que você tá achando isso tão estranho. E por que você não se incomodaria se fosse um ator branco mesmo quando o material de origem diz que o personagem é negro? O maior motivo pra isso é racismo. E calma, hein, nem vem me xingar. Porque eu não tô falando que você é racista porque ai, nossa, você tá batendo em negros no meio da rua. Não precisa isso pra você ter preconceitos, pra você ter vindo de uma criação racista. Todos nós vivemos em uma sociedade que é racista e a nossa cultura pop é muito racista. Então é óbvio que a gente não é acostumado a ver atores negros interpretando personagens importantes mas com sorte isso vai mudar em breve. Star Wars é um exemplo disso. Por mais que tenha sofrido ameaça de boicote, né. Então pelo menos o futuro parece promissor. Mas se você discorda de tudo que eu falei aqui nesse vídeo e mesmo assim vai falar Ai, porque no livro não é assim. Pelo menos no caso da Hermione, não faça isso porque não é assim no livro. A J.K. Rowling já disse que não é. No livro não diz qual é a cor da pele dela. Seu argumento não é válido. E é lógico, eu adoro a Emma Lordson. Eu cresci vendo ela interpretar uma das minhas personagens preferidas da infância. Só que mesmo assim, vamos abrir nosso coração pra essa atriz nova. Vamos ver o que ela tem a oferecer. Em vez de ficar criticando esse novo casting, vamos especular o que o trio vai fazer nessa nova história do Harry Potter. Vocês estão empolgados? Eu tô muito afim de saber o que vai acontecer e eu já tô pensando mil teorias e eu queria que vocês me ajudassem dizendo aqui nos comentários o que vocês esperam de Harry Potter and the Cursed Child e quais são outros casos de personagens que vocês lembram serem de outras etnias mas que acabaram sendo interpretados por atores brancos em Hollywood. Vídeo meio serious business, mas eu achei que era necessário falar sobre isso. Eu peço que se vocês gostaram, por favor, curtam o vídeo, assinem o canal. Beijos e até a próxima! Tchau, tchau!